1. É bom para fumar 2. É bom para lamber 3. Para dizer 4. É bom para falar 5. Para ouvir 6. Para ir lá para trás 7. Eles sentem-se mais 8. Eles sabem que o são 9. Não cabem na cela 10. Reventam com ela 10. Vê-se-me deitas ouvidos Enquanto o lume está abando 10. Não cremos a tua cabeça 10. Teus ouvidos 10. É tu 11. O nosso povo aguenta 11. Mas eu não sei até quando 11. Um é bom para fumar 12. É bom para lamber 13. Para dizer 14. É bom para falar 15. Para ouvir 16. Para ir lá para trás 17. Sete 17. Eles sentem-se mais 18. Eles sabem que o são 19. Não cabem na cela 19. Reventam com ela 19. Ninguém tem a cara lavada 20. Todos brincamos na merda 20. Mas eu estou disposto a mudá-lo 21. Não estou disposto a comê-la 21. É bom para fumar 21. É bom para lamber 21. É bom para lamber 22. Teus para viver 22. Lá é bom para falar 22. Sim, vai ao ouvir 23. Sei para ir lá matar Se é tão urgente assim mais Porque o chão é que o céu O povo não cabe na cela 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 O povo não cabe na cela